Pantanal em chamas, inesgotável riqueza de toda a sua flora em chamas. Onça, capivara, tuiuiu, lobo-guará, arara e todos os outros animais em chamas. Pantanal em chamas, chamas por mim, chamas por você. Por todo o mundo, por toda a humanidade. Chamas que nem mesmo se apagam na coexistência das cinzas. Chamas. Chamas. Chamas.